Super maluco fiscal do povo, quero mostrar pra você a realidade do posto de polícia aqui do São Sebastião que não funciona há anos. Quero dizer pra você que está abandonado e as portas aqui estão abertas e quero mostrar pra você o que está acontecendo nesse posto de polícia aí. Bom, a gente sabe a realidade aqui do Escandéia, tá acontecendo muito assalto, tá acontecendo roubo pra lá e pra cá, mas aqui no São Sebastião precisa de policiais e ternos aqui, pra poder ajudar a comunidade, não só do São Sebastião, mas das demais comunidades vizinhas. Então eu quero chamar você, vem pra cá, vamos lá. Olha aqui a bagunça, olha como é que está isso aqui, olha como é que está isso aqui, olha como é que está isso aqui, olha como é que está caindo, olha aqui. Gente, tá feio o negócio aqui, olha aqui, tudo aqui abandonando, fica aí mesmo, mostra tudo aqui, olha como é que está isso aqui gente, mostra aqui pra mim aqui. Agora vem pra cá pra eu mostrar como é que está aqui, olha, coloca aqui, filma aqui, olha, Porto Policial, João Augusto Vian Martins, Candé, São Sebastião. Gente, eu estou aqui só pra mostrar como está abandonado o São Sebastião. A quadra de futebol abandonado, o posto de policial que funcionava há anos está abandonado. Vem pra cá, olha aqui, olha como é que está essa parede aqui, olha como é que está isso aqui, olha como é que está aqui, filma aí, olha como é que está o buraco ali. Agora vamos entrar aqui, vamos entrar gente. Olha aí, olha. Minha nossa, gente, olha aqui gente, olha aí, mostra aí, isso aí tudo é preto aí, é o cupim. Tudo isso daqui que você vê, ferro, olha só, aqui dentro do posto de polícia tudo abandonado, e está um fedor horrível aqui, é muita coisa errada aqui. Bora sair que eu não estou aguentando. Apesar de pôr na merda aí, foi. Filma aqui, filma aqui, filma aqui. Vem pra cá. O negócio está feio aí, é tanta merda aí dentro que é um monte de coisa abandonada. É cadeira, é mesa, é um monte de coisa abandonada. Aqui no São Sebastião precisa de pessoas que tenham compromisso, de pessoas que sejam responsáveis, que sejam do povo, pessoas que façam a diferença, que façam a mudança urgentemente aqui no São Sebastião. Quadra abandonada, o posto de polícia aqui abandonado, o posto de saúde também abandonado. Infelizmente, graças a Deus, existem pessoas que têm a coragem e a atitude de mostrar a realidade do nosso município de Maturité. Super maluco o fiscal do povo. Parou? Super maluco o fiscal do povo. 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 Obrigado.